Lá na cruz Meu passado Minhas dores E aflições Lá na cruz Minha vitória Nova vida Nova história Sangue derramado Preço que foi pago Por amor A mim Poderes ou palavras Nada se compara Ao grito que foi dado Está consumado Oh, 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 oh Filho de Davi Preciso de um milagre Tem misericórdia de mim Quebra as correntes Cura minhas feridas O grito já foi dado na cruz Filho de Davi Preciso de um milagre Tem misericórdia de mim Quebra as correntes Cura minhas feridas O grito já foi dado na cruz Lá na cruz Meu passado Minhas dores E aflições Lá na cruz Minha vitória Nova vida Nova história Sangue derramado Preço que foi pago Por amor Poderes ou palavras Nada se compara Ao grito que foi dado Está consumado Oh Oh Oh, oh, oh Filho de Davi Preciso de um milagre Tem misericórdia de mim Quebra as correntes Cura minhas feridas O grito já foi dado na cruz Oh, oh, oh Filho de Davi Preciso de um milagre Tem misericórdia de mim Quebra as correntes Cura minhas feridas O grito já foi dado na cruz O grito que ecoa em todas as gerações Cura minhas feridas Está consumado Cura minhas feridas Cura minhas feridas O grito já foi dado O preço já foi pago O preço já foi pago O grito já foi dado O grito já foi dado Está consumado Está consumado Está consumado Está consumado O grito já foi dado Jesus, meu Deus, meu Deus